Lembra daquele roubo? Agora a gente vai falar sério que aquilo ontem revoltou todo mundo. A gente ficou numa raiva danada daquele roubo do casal de idosos que acabaram sendo agredidos em Santa Tereza do Oeste. Isso deu uma revolta, como eu falei, em todos nós, inclusive aqui da TV. A mulher foi amarrada, a senhora, com 80 anos dentro do banheiro pelos bandidos. O idoso também foi brutalmente agredido. O Ismael foi a Santa Tereza do Oeste e conversou com o delegado responsável pelo caso. Veja a reportagem, vamos ver o que diz o delegado dessa situação que revoltou todo mundo ontem que assistiu a reportagem no programa do Povo. O caso foi de muita repercussão. Era terça-feira, por volta de meio dia e 15, quando o idoso de 63 anos chegou em casa do trabalho. Quando ele chegou em casa, ele encontrou os assaltantes dentro da residência. A sua esposa estava rendida, foi trancada em um banheiro. As mãos dela foram amarradas com uma cinta. Em estado gravíssimo, o homem ficou, logo após entrar em luta corporal com os assaltantes. Ele foi atendido e encaminhado ao hospital. Já os assaltantes, depois de cometer o ato ilícito, fugiram. E as investigações agora seguem a cargo da Polícia Civil. Uma pessoa foi detida e encaminhada para a delegacia para ser ouvida. Eu converso agora com o delegado Bruno Faust, responsável pela delegacia de Santa Tereza do Oeste e também de Guaraniassu, que explica melhor para a gente. Doutor, como estão as investigações ou como estão as denúncias acerca deste caso? Bom dia, Ismael. Bom dia a todos, os telespectadores da Tarobá. Quando acontece um crime, até para que a população entenda, a população está em casa agora chocada, porque a gente logo se vê na situação. Pode ser nossos avós, nossos pais, enfim. Um crime que chocou muito a cidade. Sempre quando a gente é cientificado de um crime desse porte, as investigações se tornam prioridade naquele momento. Então, foi, como você bem disse, Ismael, uma pessoa foi conduzida até a delegacia, antes de ontem, foi lavrado o flagrante para ela. A gente trabalha, essa pessoa que foi presa, a gente trabalha na hipótese dele ser um auxiliador, ou seja, aquele que auxilia para que os bandidos se usurpem da ação policial. Acontece demais o fato de algumas pessoas executam e outras pessoas vigiam. Então, a gente trabalha com essa situação. Então, a respeito da pessoa que foi presa, a gente trabalha nessa situação do auxílio, ou seja, para usurpar uma ação da polícia militar. Quanto aos outros envolvidos, a polícia já identificou eles? Já. Inclusive, ontem, ontem a gente ficou a tarde inteira em diligências relacionadas a esse fato, porque é uma vítima de 63 anos, um senhor. Ele, inclusive, está bastante machucado, está sem dois dentes, o rosto está com muito hematoma, ele está com dificuldade para falar. E a senhora tem 79 anos. Ela mostrava os braços roxos, cheios de hematoma, porque ficou amarrada no banheiro e, a todo tempo, ela só falava assim no depoimento dela. Doutor, eu só pedi adeus pela minha vida e a vida do meu marido. A gente até arrepia, porque poderia ser com qualquer familiar nosso. Por isso que a gente precisa de uma ação enérgica da polícia para prender os dois indivíduos. Então, estão identificados. Ontem, a gente colheu alguns depoimentos. Colhemos novamente a oitiva das vítimas. E agora a gente tem toda a materialidade, todos os indícios de autoria para pedir a prisão desses dois bandidos. É isso aí, doutor Bruno. É isso aí. É pedir a prisão desses elementos e ele que sejam punidos no rigor da lei diante dessa crueldade, dessa barbaridade que provocaram com esses idosos em Santa Tereza do Oeste. Tchau, tchau.